O Fernando Kassab continua no interior paulista e hoje traz mais uma receita prática e rápida. É verdade, torradas com pasta de gorgonzola e tomate. Parece bom, né? Vilma, pipoca, almôndega, Lara e bisnaguinha. Que simpático bisnaguinha. Bisnaguinha deu mais sorte que já foi adotado. Essa é uma bela campanha da prefeitura aqui de Rio Claro para adoção de animais que são encontrados nas ruas. Para você cuidar, levar para casa, vamos torcer para que todos eles sejam adotados. A partir de agora, receitas de trem, nossa terceira receita da semana, para você lembrar, para você rememorar ou para ficar na sua memória a partir de hoje. Agora, o prato feito. As nossas tostas modianas, você vai colocar sobre o queijo gorgonzola, um fio de azeite equivalente a uma colher de sopa, pimenta do reino moída na hora. E aí você vai, com um garfo, misturar o azeite, a pimenta e o queijo gorgonzola. Pode ser, inclusive, outro queijo. Amassado o queijo gorgonzola, azeite numa frigideira que não pode estar muito, muito quente. E aí você vai pegar fatinhas de tomate não muito finas, colocar na frigideira com uma pitadinha de sal. Deixou mais ou menos 30 segundos, não mais que isso. Você vira o tomate na frigideira e imediatamente virou, apaga o fogo. Você vai pegar tomilho e vai colocar sobre o tomate. Pega a pasta de gorgonzola, coloca sobre o tomate quente com o tomilho. Você deve estar perguntando, cadê a tosta? Está aqui a tosta, que você pode fazer em casa com pão de forma ou fazer como eu estou fazendo aqui. Colocar diretamente sobre a torrada, que você pode comprar pronta. Para finalizar, você vai colocar um galinho de tomilho fresco. Olha só, uma apresentação das tostas mojianas. Vou ficando por aqui. Amanhã é dia de batata numa receita bem europeia aqui no Jornal DPTV. Até lá.